Todas as discussões sobre banda larga acabam sempre se concentrando no usuário final. Como que as operadoras competitivas enxergam o papel delas junto ao mercado corporativo? Olha, o mercado corporativo representa uma grande oportunidade. Nós sabemos, nós reconhecemos que o Brasil precisa avançar muito na produtividade, na eficiência das suas empresas. E isso passa pela inclusão digital das empresas de todos os portos. Mais e melhores aplicações de TI alavancando a produtividade. Isso é essencial. Então, as operadoras competitivas enxergam esse mercado como um grande potencial de serviços adicionais. Não só as grandes corporações, como as pequenas e médias empresas. Quais são os serviços que podem entrar na carteira das operadoras competitivas com relação ao mercado corporativo? Olha, hoje, grande parte, o grande avanço de TI passa por soluções em cloud, soluções de softwares ou plataformas como o serviço. E tudo isso depende de conectividade. Então, para as operadoras competitivas, que em algum momento poderiam focar só nas grandes empresas ou nas empresas mais abastadas, hoje não. Elas têm oportunidade de atender o mercado todo, porque esse avanço de TI em direção ao cloud, em direção a soluções como o serviço, ele tem um efeito democratizador muito grande. Ele dá acesso a pequenas empresas a soluções antigamente restritas às grandes corporações. Então, essa é a beleza desse novo, desse segmento que tem se expandido e que esperamos venha a se expandir com muito mais intensidade nos próximos anos. Isso abre frente para que a operadora competitiva também pense mais em atuar no interior, em atuar num cenário fora das grandes capitais? Com certeza. Hoje, as empresas trabalham com sistemas produtivos, não é só uma sede ou uma fábrica, mas tem no entorno sistemas de fornecedores, toda uma cadeia de fornecedores e de clientes e de parceiros de negócios, que precisam estar compartilhando arquivos e informações continuamente em grande quantidade, com grande confiabilidade. Então, não se trata só de atender uma empresa na Paulista que tem uma filial na Faria Lima. Mas não, essa mesma empresa também tem um fornecedor na periferia da cidade, da grande cidade, no interior, tem um distribuidor numa região mais remota. Hoje, o Brasil está se interiorizando de forma acentuada e isso são oportunidades que têm que ser exploradas pelas operadoras de telecomunicações. No seminário da Telcomp, o mercado corporativo vai estar lá? Com certeza. E vamos ter um dos líderes da indústria de TI, nos trazendo novidades, o que está sendo feito, quais são os avanços mais recentes na área de TI. E vamos ter também o conselheiro Rodrigo Zerboni, que vai nos falar sobre a atenção que a Anatel está dando agora, a regulação para o mercado corporativo. E vamos ter também o conselheiro Rodrigo Zerboni, que vai nos falar sobre o mercado corporativo. E vamos ter também o conselheiro Rodrigo Zerboni, que vai nos falar sobre o mercado corporativo.